Música Prepare-se para a festa da Sagrada Face de Jesus deste ano. Nesta festa do reino, todos são convidados a se unirem, em oração, em reparação às ofensas cometidas, contra nosso Senhor Jesus Cristo. A Sagrada Face é uma devoção de reparação a Jesus, e meditação de sua dolorosa paixão. Devemos contemplar a Sagrada Face em agonia no Jardim das Oliveiras, entristecida na flagelação, esbofeteada pelos soldados, ensanguentada pela coroação de espinhos, oprimida pelo peso da cruz a caminho do calvário, e cheia de lábimas na crucificação. Venerar a Sagrada Face é uma maneira de agradecer a Jesus por tudo o que Ele fez por nós. Ele disse à irmã Mari de Saint-Pierre, vejam como eu sofro. Mesmo assim, eu sou compreendido por tão poucos. Que ingratidão por parte daqueles que dizem que me amam. Eu dei meu coração como um objeto sensível do meu grande amor para a humanidade. Eu dou minha face como um objeto sensível de minha tristeza pelos pecados da humanidade. Como participar da festa? A devoção da festa da Sagrada Face diz para participar de uma missa na terça-feira de carnaval, e comungue com a intenção de reparar as ofensas cometidas contra ele. Pode-se ir à missa em uma igreja e oferecer a comunhão reparadora a Jesus. Quanto à novena reparadora, em preparação a festa e pode ser feita em qualquer horário. Nosso Senhor também confirmou seu desejo de uma festa em honra à sua santa face quando disse à Beata Esmã Maria Pierina de Michele. Quero que minha face seja honrada com uma festa própria, na terça-feira de carnaval, e que essa festa seja preparada por uma novena, durante a qual todos os fiéis façam reparação comigo. Senhor! Mostrai-nos a vossa face e seremos salvos. Amém. Novena da Sagrada Face de Jesus Senhor, procuro a vossa face. Não me afasteis para longe dela por causa de meus pecados. Não desvieis de mim vosso Santo Espírito. Fazei brilhar sobre mim, a luz da vossa face. Instruí-me no caminho dos vossos mandamentos. Eterno Pai, contemplai a face de vosso Filho, e por seus infinitos merecimentos concedei-me, um ardente desejo de reparar as injúrias feitas à vossa Divina Majestade, e a graça que eu desejo alcançar nessa novena. Eterno Pai, nós vos oferecemos os méritos e as dores infinitas de vossa Sagrada Face, o seu precioso sangue e todas as suas chagas e lágrimas, para a vossa grande glória e para as nossas profundas aflições. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Senhor, mostrai-nos a vossa face e seremos salvos. Eterno Pai, nós vos oferecemos os méritos e as dores infinitas de vossa Sagrada Face, o seu precioso sangue e todas as suas chagas e lágrimas, para a vossa grande glória e para as nossas profundas aflições. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Senhor, mostrai-nos a vossa face e seremos salvos. Eterno Pai, nós vos oferecemos os méritos e as dores infinitas de vossa sagrada face, o seu precioso sangue, todas as suas chagas e lágrimas, para a vossa grande glória e para as nossas profundas aflições. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Senhor, mostrai-nos a vossa face e seremos salvos. Eterno Pai, nós vos oferecemos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Senhor, mostrai-nos a vossa face e seremos salvos. Eterno Pai, nós vos oferecemos os méritos e as dores infinitas de vossa Sagrada Face, o seu precioso sangue e todas as suas chagas e lágrimas, para a vossa grande glória e para as nossas profundas aflições. Santa Face, que suportou calada na mais terrível dor, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, que suportou calada na mais terrível dor, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, que suportou calada na mais terrível dor, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, que suportou calada na mais terrível dor, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, que suportou calada na mais terrível dor, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, que suportou calada na mais terrível dor, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, que suportou calada na mais terrível dor, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, que suportou calada na mais terrível dor, nós vos clamamos. Santa Face, que suportou calada na mais terrível dor, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Senhor, mostrai-nos a vossa face e seremos salvos. Senhor, mostrai-nos a vossa face e seremos salvos. Senhor, mostrai-nos a vossa face e seremos salvos. Oração final. Adoramos a Santa Face do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, incalculado nos méritos e riquíssima misericórdia para todos os que o chamam. Deus Todo-Poderoso e misericordioso, nós vos suplicamos, que, venerando a face santíssima de vosso Filho, desfigurada na paixão por causa de nossos pecados, nós nos ameaçamos contemplada eternamente no resplendor da glória celeste. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim seja. Amém. 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 Amém.